Vamos passar um pouquinho pra cá, porque acho que os caras tão me manjando aqui. Lança chamas, vagabundo! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais gameplay comentado. E, manos, vídeo de hoje, classe inscrita. Tamo agora com o episódio 1, né? Porque aquele outro era pra vocês mandarem as classes. Pra quem não conhece, você faz qualquer classe que você quiser. Vocês colocam uns bagulho zoado aí, que nem foi a de hoje. E aí, a classe mais curtida vai ser a escolhida pro próximo vídeo. Então, antes de começar, já pensa numa classe bem zoada aí. E comenta ela aí, que no próximo vídeo você vai aparecer. Então é isso aí, mano. A classe que criaram foi a do 0%. E é essa daqui, mano. Olha isso, cara. Que classe zoada. O cara me dá um SBT quatro vezes. E o meu treinamento é escorregadio, que é pra pistola. E eu não posso usar pistola. Ou seja, não adiantou bosta nenhuma. Eu, basicamente, não tenho treinamento. Mas, então, é isso aí, mano. Bora lá. Bora, rapaziada. Mano, essa classe é tão inútil... Que o cara colocou resistência. Que o foco da resistência é pistola, né? Só que eu não tenho pistola de secundário. Ai, mano. As ideias. Então, basicamente, eu não tenho divisão. A única coisa que tem de vantagem aqui é você ver o radarzinho, né? Onde que os caras estão. Bom, no caso, o meu tá ativado aqui. Porque eu quis, mano. Uai, cara. Olha os caras botando mina aqui. Achando que o bagulho é easy, sim, mano. Ah! Louzeiro de fogo. Tinha que ser, né? Aí joga, mano. Meu Deus. Vambora. Vou tentar... Vou tentar pegar os streaks. Não sei se vai dar certo. Porque a classe é tão zoada. Mas tão zoada... Se eu matar sanguinário aqui, tá ótimo. Ai, ai. Fudeu. Mano, meu Deus do céu. Tá muito lerdo também, velho. Eu tô me sentindo... Um retardado aqui andando nesse trem. Olha só. Tomar uma snipada na cara. Ai, 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 ai. Beleza. Nossa senhora. Ah, não, mano. O que? Meu Deus, cara. Mano, essa classe tá entrando pra uma lista das classes mais inúteis que existe, velho. Olha o dozeiro de fogo. Camperano. Ah, não. Para com isso, velho. Pelo amor de Deus. Nossa, o cara tá com uma doze de fogo e ainda campera, velho. Que merda é essa, mano? Nossa, vai dar... Vai dar merda essa partida. Não vai dar certo, não. Vamos tentar flanquear os caras. Porque bater de frente ali não tá dando. Ai, 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 ai. Beleza, beleza, beleza. Opa, opa. Olha os caras atrás, olha os caras atrás. Time. Beleza, valeu. Ai, ai, ai. Tem cara aqui, tem cara aqui. Mano do céu, tem cara aqui. Ai, ai. Moça. Que isso, cara. Ah, pelo amor de Deus. Ô, o dozeiro nem é gente, mano. Nem é gente. Não, não dá pra chamar de gente, não. Olha isso, cara. Tamo 7 barra 8 nesse mapinha delicioso. Esse mapa é bom demais, nossa. Não sei nem pra onde que eu vou, mas... Ó, os caras tão lançando wave em mim, velho. Desgraça desses caras. Toma ali, a facada. Toma. Ai, ai, ai. Cara, vou dar umas campeonadas aqui, velho. Caralho, teammate. Quase, hein. Vai ter um cara aqui. Ai, 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 ai. Coitado, esse cara é muito ruim, mano. Tadinho. Ah, que isso, cara. O lance ia ficar nessa casa, fi. Esse mapa aqui não tem outra história, não. Tô com um silenciador. Esse bagulho que não serve pra nada também. Calma aí, calma aí, calma aí. Vem, filhão. Mano, vai. Mano, eu tenho certeza que vai entrar um cara aqui. Cadê? Ai. Levamos dois, pelo menos. Caralho, 13 barra 10. Mano, Guiz, me explica. Como que pega aqui os tricks numa sala dessa? Não tem como, velho. Tô sofrendo pra ficar positivo. Imagina eu pegar esse trick. Ainda bem que eu escolhi essa mira. Porque a outra opção que eu tinha era uma mira com lente. Aí ia dar muito certo, né? Caraca, velho. Que isso, mano. Ai, vai me... Nossa, quase que eu morro pra esse cara. Meu Deus. Valeu, irmão. É nóis. Descobri o spot já. Vamos passar um pouquinho pra cá, porque... Acho que os caras tão me manjando aqui. Lança chamas, vagabundo. Ih, hi. Ih, hi. Cadê esse cara? Não é possível, mano. Ai, ai, ai. Beleza. Vem, seu trouxa. Caraca, velho. Caralho, irmão. Estamos vencendo a luta. Acabou as balas. Porra, acabou as balas. Meu Deus, mano. Nem usei o lança chamas. 22 barra 11 no finalzinho. Deu pra melhorar, hein. Dá até pra virar o jogo aqui, cara. Beleza. 23 barra 11. Foi muito bom. Estão batendo em retirada. Não consegui o paraquedista, não. Mas tá bom, filho. Tá bom. Pegamos o lança chamas. Tá suave. Vamos pra próxima agora. Fogo neles. Bora. Quero o streak. Ah, não, teammate. Não entra na minha frente, não, cara. Passou um champs correndo ali, hein. Vixi, tá lá no spawn já, cara. O leque é ligeiro. Olha o outro aqui. Ligeiro também. Vai ter uns ligeiro aqui também, ó. Nossa senhora. Nossa, mas tem é muito. Vamos dar aquela regada. Cadê? Valeu, irmão. Ah! Ah, não, véi. Cara, camperã de PPSH, véi. Meu Deus. Podia ter como dar quick com essa arma aqui. Um headshotzão. Ia ser maneiro. Porra, eu roubou minha kill, teammate. Caraca, véi. Acabou comigo agora. Vamos esperar. Vamos aguardar. O que é isso? Matei? Não matei? O que aconteceu? Não faço a menor ideia. Eu precisava de um extended mags aqui, né, mano? Tá foda. Ixi. Ixi. Mano. O que esses caras estão fazendo aqui, véi? Nossa, vai ter uma galera tão grande aqui, cara. Ai, 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 ai. Acabou. Acabou comigo. Mano, tava no streak, véi. 7 barra 2 até que tava bom, hein? Tem mais trouxa ali. Tô jogando com esse trem pedindo que é um sniper semi. O foda é que a cadência dela tá uma bosta, véi. Porque o cara me deu a... O cara me deu a arma crua. Só tem uma mira nesse trem. Nossa, tá muito ruim, mano. É sério, amigo? Você não vai sair daí, não? Não. Eita. Vazou, vazou, vazou. Ah, não. 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 Por que que o cara não... Mano. Ah, mano. Para. Ah, mano. Para. Os caras spawnam atrás do time, véi. E os teammates mongolóide... Ninguém vê bosta nenhuma. Aí. Meu Deus. Agora eu vou ficar tomando quick desse champs. Beleza. Vamos ver, vamos ver. Não vai camperar, não. Vai ter trouxa pra cá, ó. Beleza, vamos que vamos. Bagulho que tá louco. Cinco kills já. Caraca, tô com medo, mano. Ixi, o sniper tá bem aqui. Vamos vazar, que vai dar merda. Aí, ó. Que beleza. Nossa, mano. E dá pra eu pegar aqui os tricks, se eu não fosse merda. Esse aqui eu não peguei nem o lança-chamas. Que lixo, cara. 19 barra 7. Tá acabando já. Essa partida vai ser pior que a outra. Infelizmente. 72. Eu quero matar pelo menos mais um, mano. Que isso? Que isso, cara? Que isso, cara? Me dá mais um goguinho! Eu quero mais um goguinho! Não! Mano, essa classe foi uma das classes mais merda que eu já joguei na minha vida, mano. Na moral, comenta a classe aí pra mim que você quer. Se você gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. E é nóis, mano. Vamos ver os quick desse cara. Boa, 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 boa. É nóis, mano. Valeu, falou, fui!